Leite faz mal? Fiquei curiosa. Por que tem a sua polêmica com o leite? Eu falei que o silicone era um dos piores, do ponto de vista da saúde humana, né? Leite pra mim é um dos piores alimentos, cara. Pro ser humano. O leite de vaca. Por quê? Olha, eu tentei defender o leite de todas as maneiras que você imaginar. Eu estudo ele há uns 8, 9 anos. Eu tomava um litro de leite, até 25 anos mais ou menos, eu tomava um litro de leite batido com banana ali, açúcar, minha mãe me dava. Eu tomei roctan nessa época, eu tinha uma barba de espinha gigantesca. Não era espinha, nascia furúnculo no meu rosto, né? É, eu também. É. E eu tinha a garganta inflamada, assim, azites, azites, né? Sinusite, rinite, amigdalite e tal. Eu tinha, a minha amigdalite, ela era mensal. Uma menstruação. Só que quando dava em mim, eu tinha que ir pro hospital, tomar benzetacil e CF-tractiona na veia. Só resolvi assim. Então, assim, o leite, não há quem me prove. Ah, vai ter os defensores do leite. Por que eles defendem o leite? Vou te falar por quê. Eu era assim. Eu tentei defender ele. Porque eu amava tomar. Então, pra você começar a falar mal de alguma coisa, você vai ter que parar de tomar. Porque você não vai falar que uma coisa faz tão mal e você toma. Então, os caras, eles, para não deixar de tomar, eles passam a defender. Então, busca um artigo ou outro. Porque tem artigo de tudo que é jeito. Tem comprado, não tem. Aí você vê lá um artigo falando bem do leite. Eu tentei achar algum benefício do leite até pra osso. Nem pra osso ele presta. Que era o último, assim. Eu falei, não. Pelo menos o cálcio vai se safar aí. A quantidade de leite ingerida nos Estados Unidos, ele é um dos maiores... As pessoas dos Estados Unidos são os que mais consomem leite no mundo. No Japão, é o menor de todos. Adivinha onde mais tem fratura óssea? Nos Estados Unidos. É. E osteoporose nos Estados Unidos. Então, nem pra isso. Ah, Leandro. Da onde tira o cálcio, então? Tudo que é verde escuro. Brócolis, couve, até um cálcio muito mais biodisponível. Então, brócolis, couve, espinafre, tem o cálcio que a pessoa precisa ali tranquilamente, né? Agora, você falou do queijo. O queijo, uma vez ou outra, eu não acho que é tanto problema. Porque eu não quero que ninguém se torne um robô. A gente tem que ser sensato também. Não é deixar de viver. Eu vou pra casa do meu irmão, ou pra casa de alguma pessoa, eu não vou tomar um vinho porque tem álcool. Não, nada a ver. É porque as pessoas não sabem dosar o negócio. Agora, o leite em si, leite e iogurte, a forma líquida dele, tem que tirar da vida. Ah, mas por quê? Nós crescemos escutando e vendo o Superman e o Hulk com um bigodinho de leite. Aí, sua avó, né? Você tava mal, sua avó chegava com a gemada ali e tal, com a vitamina de alguma coisa. Então, culturalmente falando, o leite faz bem. Era assim que a gente foi. A gente foi na nossa época, né? E, na verdade, é totalmente o contrário. O que é bom pra nós é só o materno. O leite materno. Aí sim, os melhores alimentos do mundo. Sem dúvida nenhuma. Se tivesse ele ali pra tomar, tem um colostro, né? Em forma até de cápsula, inclusive. É um alimento fantástico. Agora, leite não, cara. Leite é punk. Já chegou pra...